Dmitri, muito obrigada pela excelente exposição e por enriquecer este evento com tanta inovação para o direito das famílias. Tenha certeza que a sua palestra agregou muito valor aos nossos conhecimentos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E agora eu tenho o privilégio de apresentar o próximo palestrante que falará sobre as relações simultâneas na Colômbia, nosso país irmão. Esse tema é muito importante porque nos permitirá não só entender como essa situação está sendo tratada em outro país da América Latina, como também visualizar novas alternativas ao ordenamento jurídico brasileiro através do direito comparado. A pessoa que realizará essa apresentação é mestre em direito e professora de relações de família 1 na Universidade do Norte de Banquilla, na Colômbia. Com nós a professora Marta Cristina Molina. Bem-vindo, professora. Olá, boa noite, boa tarde para todos. Como estão? Vou tratar de falar um pouco de espaço porque sei que não todos falam, não sei se todos falam espanhol, dando-lhe as graças a Daniel por pela invitação e a Bruna por a paciência de entenderme e estar aqui comigo. Vou compartilhar umas diapositivas, se vocês parecem, vou compartilhar um segundo e vamos comentar um pouco de como é o manejo de as similitudes e diferenças que existem em Colômbia neste momento entre duas figuras importantes e polêmicas. por um lado, a união marital de hecho e por outro lado, o matrimônio. Então, são duas figuras de um reconhecimento legal a esta fecha, mas além disso, no tema patrimonial existem as diferenças. Então, se estou falando muito rápido, por favor me avisa para falar um pouco mais de espaço e me puedan entender em então, o primeiro que tendríamos que entrar nos olhar seria o tema, permita-me para ver se vou, se Bruna me ajudas a passar as diapositivas, permita-me um segundo, por favor vou buscar outras diapositivas aqui que queden como mais fácil de pronto estas explicar, elas estão vendo bem? estou compartilhando as diapositivas, não sei sim, já podemos já podemos verlas ok, não os vejo vocês neste momento, mas vou tratar de por cá, para anudar função ok, aqui já os estou vendo então, como lhes disse o primeiro que trataríamos de falar seria de um fundamento constitucional estão, estão aí vendo as mesmas diapositivas que eu, certo? está perfecto ok, então sigo por cá, o primeiro que falamos seria o fundamento constitucional nossa constituição cambiou em 1991, teníamos uma constituição que era de hace dois siglos, de 1886, a partir da constituição de 1991 viram uns mudanços muito importantes em colombia quais foram esses mudanços? os mudanços que se dieron foi em que tem que ver a aceitação de que a família não somente existia a partir da figura do matrimônio mas também da união marital de hecho, como nós chamamos e a mesma constituição consagra uma igualdade ambas figuras e como nós chamamos da seguinte maneira o artículo 42 da Constituição Nacional de Colombia fala de que a família é o núcleo fundamental da sociedade e que esta família poderia constituir de diferentes formas por vínculos naturales ou vínculos jurídicos por decisão livre de um homem e uma mulher de contraer matrimônio ou por a vontade responsável de conformar então, é o Estado e a sociedade que garantiza a proteção integral da família vocês dirão por que fala de um homem e uma mulher se já em colômbia se permite o matrimônio entre parejas do mesmo sexo então, começamos aclarando que esta situação se permite a partir de uma sentença da corte constitucional mas não mudou nem mudou o tema da constituição como tal então, neste momento em colômbia é permitido que uma pessoa uma pareja pode contraer matrimônio pode optar por a união de hecho união marital e ambas proteções têm ambas situações têm a mesma proteção legal isto se ampliou ou cobrou também a as pessoas LGTB e em que sentido se fez a partir de uma sentença super importante para nós do ano 2016 já as pessoas LGBT podem contraer matrimônio em colômbia então, neste momento como é a situação protegida por a constituição de colômbia uma pareja pode contraer matrimônio viver em união marital de hecho e tem a mesma proteção não importa que sejam parejas do mesmo sexo ou homem e mulher tendríamos que falar para poder começar a diferenciar de as clases de matrimônio permitidas em colômbia e então estamos falando de que há um matrimônio civil que está cobrado por o código civil que é de há mais de 200 anos de 1887 e os matrimônios religiosos o grande que se deu na constituição do ano 91 foi precisamente no tema de que não somente tinha validez jurídica o matrimônio religioso católico que se maneja em colômbia mas os demais matrimônios que cumpliam os requisitos de lei é dizer um matrimônio cristiano não católico ou um matrimônio por outro rito religioso sempre e quando se acogieron e firmaram precisamente o tratado internacional que para este efecto debia suscribirse entre esta iglesia e o o governo colombiano colombiano então de esta maneira empieza o gran cambio que é o que passa o 90% de as parejas en colombia se habían casado por a iglesia até antes de 1992 no era possível en colombia divorciarse cesar os efectos do matrimônio católico então uma pareja não vivia era casada mas não conviviam e queriam rehacer sua vida que passava nesse momento pois começavam a convivir em união marital de hecho com outra pessoa não divorciados seguia vigente todo o tema patrimonial mas a essa outra pareja não se reconhecia nenhuma das proteções estabelecidas por a lei isso mudou mas mudou a maneira jurisprudencial através da corte constitucional e as altas cortes foram através de sentencias mudando isso então o divorcio do matrimônio católico só é permitido na colombia a partir do ano 92 com a lei 25 do 92 então que passa por isso se diz que na colombia a fecha é possível que uma pessoa este casada mantém seu vínculo matrimonial e a vez a lei reconheça a formação da união marital de fato eu posso estar casada e além de estar casada eu posso estar convivindo com outra pessoa e a lei reconhece esse direito então para isto a lei me señala que eu posso manter esse matrimônio posso seguir e reconhecer a lei esse matrimônio mas também me permite convivir com outra pessoa adicional para que a lei me reconheça esses direitos que eu estou dizendo como companhia permanente de minha pareja sem importar que estou legalmente casada com outra pessoa se necessita uns requisitos especiales o primeiro a singularidade fíjense que parece contraproducente eu posso ser casada e também ter um companheiro permanente a lei me permite ou meu esposo pode estar casado comigo e ter uma companhia o que a lei não permite é que haia dois companheiros permanentes ou existam dois matrimônios se permite matrimônio e união marital de hecho então se fala de singularidade no tema de companheiros não se pode ter dois ou três companheiros senão um só companheiro o segundo a permanência para que a lei aceita essa união marital se diz que se há permanência desde o primeiro dia eu não necessito estar vivendo convivendo com uma pessoa um ano seis meses não há união marital desde o primeiro dia e o mais importante deve existir uma comunidade de vida o que em colômbia falamos de compartilhar techo lecho e pan é dizer não se permite ter um companheiro permanente se não duermen juntos se não viven juntos se não comparten techo lecho e pan o esposo pode viver em outro lado a pareja de esposos pode não convivir a pareja em união marital a lei exige que convivan juntos se não conviven é uma das causais e vamos a ver agora por as quais podemos falar que em um momento dado pode terminar a união marital então tendo isso concluindo esta parte que daria que não podem coexistir dois companheiros permanentes porque somente a lei reconhece um de eles mas pode coexistir a figura do esposo ou esposa e companheiro ou companheira então que é importante para ver qual de as duas figuras prevalece tem que ter em conta o ordem que foi constituida um exemplo se uma pessoa está casada em meu caso Cristina estou casada e me vou convivir me separo de hecho não me divorcio nem nada me vou convivir com outra pessoa podem coexistir as duas figuras estou casada com meu esposo e mantendo uma união marital com outra pessoa hablo de relações jurídicas não de relações patrimoniales que mais adelante comentarei brevemente por o corto do tempo se uma pessoa convive em união marital com alguém e depois se casar com uma pessoa diferente por um só fato do matrimonio termina a união marital é a dizer para que coexistam as duas figuras deve estar primeiro o matrimonio e depois a união marital mas uma pessoa leva dois, três, cinco anos convivindo em união marital com alguém e depois se casar com uma pessoa diferente por esse só fato termina a união marital mas sua companheira ou companheiro primeiro não se enterou nunca que se casou e seguiu vivendo juntos termina a união marital por o fato do matrimonio e nasce uma nova união marital ao dia seguinte se segue a convivencia parece é enredado é difícil de entender mas é a lei aqui em colombia como se maneja neste momento então há uma lei que fala de matrimonio que é nosso código civil eu fiz um resumo para o final e há umas normas posteriores que hablan de união marital enquanto o matrimonio eu somente tenho que demonstrar com o registro o fato que estou casada a lei me permite demonstrar de diferentes maneiras que estou em união marital com uma pessoa pode ser por escritura pública ante um notário pode ser por um acta de conciliação estes dois casos de mutu acordo ou pode ser através de uma sentença judicial se não há acordo buscar que um juiz de família reconheça a existência de essa união marital e por suposto a consequência patrimonial que há para isso então essas são as três maneiras que direitos me señala a lei colombiana para os companheiros permanentes aqui sim direitos patrimoniales um companheiro permanente tem direito a alimentos pode demandar por alimentos mientras exista a convivencia mientras seja companheiro permanente se me separo de essa pessoa e não sou companheiro já não tenho direito a alimentos tenho direito a porção conjugal é dizer que a lei me reconhece esse direito tenho direito a heredar de meu companheiro tenho os direitos laborais e de segurança social estabelecidos em favor de meu companheiro o direito a substituir a pensão de jubilação o auxilio funerário as mesadas de meu companheiro a substituir em sua pensão de invalidez e todos esses direitos têm que ver com materia laboral e de segurança social e outros direitos que têm que ver com o patrimônio com os imóveis por dizer em colombia há uma lei que se chama de afectação a vivenda familiar que se um imóvel aqui lhe decimos a lei de doble firma se um imóvel é o adquiere meu companheiro ou meu esposo qualquer das duas figuras durante o matrimônio ou a convivencia por lei e é a vivenda onde vamos a viver a lei estabelece que para venderla precisa minha autorização então esse direito que se tinha para os esposos ampliou aos companheiros permanentes o mesmo no tema dos companheiros contratos de arriendo todo isto que estou comentando en materia de derechos patrimoniales en la parte laboral en la parte contractual en colombia se aplica de igual manera desde o ano 2007 a as parejas do mesmo sexo fíjense que sempre les hablo da corte constitucional porque todos os cambios e as modificações que se han feito han sido a raiz de la corte de sentencia de la corte constitucional en colombia la corte constitucional es la encargada de proteger la constitución y fíjense todo el tema patrimonial está desde el año 2007 pero los derechos de matrimonio los derechos a casarse es a partir del año 2016 entonces como se disuelve una unión marital por muerte por matrimonio con terceros o por separación definitiva de los cónyuges yo hice un comparativo que quiero explicarles de esta manera en la parte patrimonial que pasa con ambas figuras si uno hay un matrimonio católico y aquí algo muy parecido con lo que comentaba la doctora cristiana en cuanto a las sociedades y al tema patrimonial la sociedad conyugal se da por el hecho del matrimonio nace por el hecho del matrimonio la sociedad patrimonial se declara si la pareja lleva dos años de convivencia entre esos compañeros permanentes y se den dos situaciones específicas que ninguno de esos compañeros tuviera impedimento para casarse o si tenían impedimento para casarse estaban casados o algo por el estilo por lo menos hubieran disuelto su sociedad conyugal anterior es decir una pareja puede estar en unión marital de hecho pero no puede tener de pronto vínculos patrimoniales porque existe un matrimonio anterior que no sea disuelto todo lo que trabaje en esa nueva sociedad le corresponde a la sociedad anterior en cuanto a la prueba la sociedad conyugal se demuestra solo con el registro de matrimonio para la sociedad patrimonial hay que obtener una declaración como se obtienen de mutuo acuerdo a través de una escritura pública un acta de conciliación también de mutuo acuerdo sino hay que acudir a un juez de familia para que sea el juez de familia el que declare la existencia de esa sociedad como se regula hay normas diferentes el vínculo del matrimonio solo se disuelve por el divorcio si no hay un divorcio el solo paso del tiempo no termina en Colombia un matrimonio en cambio y la sociedad conyugal sigue vigente mientras la pareja no se haya divorciado en cambio en el tema de la unión marital las acciones que se tienen para ejercer la sociedad patrimonial tienen un plazo muy corto tienen un plazo de un año caducan las acciones y prescriben los derechos para poder obtener esa disolución y liquidación de la sociedad patrimonial que se creó entre los compañeros permanentes entonces prescriben un año a partir de qué o de qué hechos el primero la separación física de los compañeros si una vez los compañeros se han separado inmediatamente esa persona tiene un año para acudir a la justicia para que se declare la existencia de esa sociedad y se liquide la sociedad patrimonial un año contado a partir del hecho de que su compañero o compañera se haya casado con una tercera persona o un año a partir de la muerte de cualquiera de los compañeros permanentes esta es la manera en que la ley deja claro que en Colombia no pueden existir no pueden coexistir dos sociedades patrimoniales sólo una vez se termine la sociedad conyugal mediante la disolución que se decrete un divorcio o una nulidad de ese matrimonio es posible reconocer la existencia de esa sociedad patrimonial pueden existir matrimonio y unión marital entre en Colombia sí no pueden coexistir sociedad conyugal y sociedad patrimonial en la parte de los bienes persiste la sociedad conyugal se disuelve como les dije por mutuo consentimiento por acuerdo entre las partes por muerte o por sentencia judicial esas acciones además que se obtienen para poder liquidar es importante tener en cuenta que prescriben en un año la ley es muy clara en esto porque si no se hace el trámite dentro de ese año que sigue a la fe a la muerte a la separación de los compañeros o al matrimonio lamentablemente para ese compañero se pierden los derechos entre las partes se pierden los compañeros entre eh su derecho patrimonial no sé esta es muy resumida eh traté en 15 minutos de resumirles la cómo es el manejo en Colombia de estas dos figuras tan importantes eh ya entonces dándole las gracias a todos ustedes aprendí mucho de lo que les he escuchado hasta el momento no hablo portugués pero les entendí muy bien a todos y eh no sé el manejo de las preguntas o eso si es al final o por escrito eh no ustedes me contarán muchísimas gracias a Daniel como siempre un abrazo desde la calurosa Barranquilla los queremos mucho a todo lo que es y más a su selección aquí somos muy eh seguidores del fútbol brasilero Bruna muy amable un gusto y aquí los estaré acompañando muchas gracias 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 agradecemos a excelente exposición da doutora Marta Cristina Molina que nos ah nos apresentó a perspectiva de a simultaneidad das uniões no seu país a Colombia o tema agora é herança digital que será apresentado pelo advogado mestre e doutor em direito Cristiano Colombo contraely a la 16 18 18 20 21 21 21 Desculpe.